E se alguém quiser o trem, tá putaria porra Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Não vou ser negada, você ir bonapica, pra sua puta, batalhinha Não vou ser negada, você ir bonapica, pra sua puta, batalhinha Não vou ser negada, você ir bonapica, pra sua puta, batalhinha Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua buceta, e gente que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta, e gente que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta, e gente que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta, e gente que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta, e gente que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta, e gente que ninguém tacou Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá uma volada, gosta de fazer hoje Não vou ser negada, você iria bora-pica A sua puta vá vazia Não vou ser negada, você iria bora-pica A sua puta batalha Não vou ser negada, você iria bora-pica A sua puta batalha Eu vou gerar nada que você mora aqui, não vá só, puta, paralheia Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua porceta, com gente que ninguém tacou Vou tacar nessa tua porceta, com gente que ninguém tacou Vou tacar nessa tua porceta, com gente que ninguém tacou Vou tacar nessa tua porceta, com gente que ninguém tacou